Essa é nossa hein pai, sucesso do Matheus Freitas, vem com o MF menino Me traiu né, cê gostou né, só não sabia que eu tinha a senha do seu celular E naquele momento o coração quase parou, congelou Mas eu tô blindado e se quer saber, você me fez um grande favor Obrigado por sair da minha vida, mas o maior tempão que eu não me acabo na minha vida Obrigado, não sabe o bem que me fez Só te peço meu amor, não me ligue nenhuma vez E naquele momento o coração quase parou, congelou Mas eu tô blindado e se quer saber, você me fez um grande favor Obrigado por sair da minha vida, mas o maior tempão que eu não me acabo na bebida Obrigado, não sabe o bem que me fez Só te peço meu amor, não me ligue nenhuma vez Obrigado por sair da minha vida, mas o maior tempão que eu não me acabo na bebida Obrigado por sair da minha vida, mas o maior tempão que eu não me acabo na bebida Obrigado, não sabe o bem que me fez Só te peço meu amor, não me ligue nenhuma vez Esse é o sucesso do VF, hein menino São as teus feitas Vem no swing do MF, papá Vem no swing do MF, papá Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Se é sucesso, menina, repertório do Daniel Você quer, Raul? A gente toca O swing é diferente, menina Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica do dia Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica do dia Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui Vai menino Olha o swing de minha pé É diferente Olha o swing accumulate Essa maluca, a sonhadinha E só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha E só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, 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 senta aqui No colinho do papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Vou no colinho e senta, 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 senta E no colinho do papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai sentando ao som do Matheus, que é diferente papai Matheusinho é sucesso Jogue-se Matheusinho lança nova Vai pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia, vai só de sacanagem Vem na puleiragemzinha, olha que é só de sacanagem Vem na puleiragemzinha, vai só de sacanagem Vem na puleiragemzinha, quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mando vai pra baixo Vai mulher, olha que é bunda pra baixo Bunda pra cima, olha que é bunda pra baixo Bunda pra cima, olha que é bunda pra baixo O Matheusinho lança nova Vai pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia, vai só de sacanagem Vem na puleiragemzinha, olha que é só de sacanagem Vem na puleiragemzinha, vai só de sacanagem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Se eu mandar tu vai pra baixo Olha que é bunda pra baixo Bunda pra cima, olha que é bunda pra baixo Bunda pra cima, é bunda pra baixo Bunda pra cima, olha que é bunda pra baixo E bunda pra cima Vem na pegada diferente Isso é Matheus Reis, papai Oh saudade dos parceiros, menina Vem pra farra do MF que é diferente Cego de amor Vinte e quatro horas de exclusividade Eu tava perdido O soldado ferido Os meus amigos me ligavam e eu não atendia E a rotina acabando com o meu dia a dia Tá difícil demais viver assim Essa vidinha de casal não dá pra mim Adeus DR, adeus chega cedo Joguei fora um gema de dedos E a balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levante o copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro A balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levante o copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro Levanta o copo e vem brinda com o MF É que o forroza é diferente O sangue é diferente, papai Os meus amigos me ligavam e eu não atendia E a rotina acabando com o meu dia a dia Tá difícil demais viver assim Essa vidinha de casal não dá pra mim Adeus DR, adeus DR, adeus chega cedo Joguei fora um gema de dedos E a balada me chamou E a balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levante o copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro A balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levante o copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro Alô meu parceiro Tio Will Alô Carlinha WC Recreação Essa é a estourada do Sergipe, menino Que lembração do MF Vem, tamo junto Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô te cavando a tiu a tiu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô te cavando a tiu a tiu a tiu a tiu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar E se eu chorar bebendo Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem A quem se faz, a quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Se foi divertido E traí A luta pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou engraçado Sou minha miserável Ainda bem dizer que a culpa é minha Vem, bebê Vem com o MF, papá Pensando bem, vocês se merecem A sua história não vai acabar bem A quem se faz, a quem se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para, cês cantam comigo, vai Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido E traí Cala a boca pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Eu disse Baby, alô Oi, negro Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido E traí Cala a boca pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como é que a culpa é minha, mulher Vem no swing da minha fé diferente Alô, Ricardo Gomes Sala verde, vocal, ponte A melhor do Sergipe, menino Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeçar no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa, o mês pronto E acabou Mas ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeçar no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa, o mês pronto E acabou Alô, meu parceiro Tiago de Tabaiana Cê é usado esse homem no vivo São as minhas fritas, papai Essa foi pra galera das raquejadas no Brasil Falou da galera do Rancho do Alto Tamo junto, papai Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Marcar a bota, a espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, jeans e cinto sem fivela Mas quando eu pensei vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é se eu não quero outra Aperta o cinto, entro na pista, aciona o modo tapa louca Manda boi, manda boi Abra porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 trago, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 trago, meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, a esfora e também minha cela Usar tênis, ver muda, desistir do sempre vela Mas quando eu pensei vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outro Aperto o cinto, entro na pistão, se eu não modo capa louca Manda boi, manda boi, abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vim, se encarrou O meu cavalo é testada, digo, manda, manda boi Manda boi, abra a porteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vim, se encarrou O meu cavalo é testado O meu parceiro Douglas, galera do R5 Estúdio Esse é morar no Sergipe, menino Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar E você quer saber Te esqueci há uma semana atrás Puxa meu bater E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra ajudar a família ao redor Esquece, eu tá fora, é bem melhor Coração receitou Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais, só falta Olha PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais, só falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra ajudar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais, só falta Olha PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais, só falta Chama-me, menino Chama-me, menino E quem é, papão? Eu sou paciente, coração é meu doutor E quem é, papão? Música Quem tem uma viola Só chora se quiser E são seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser E são seis cordas São seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca de violão Os maus olhos, os maus olhos É roubar qualquer paixão Os maus olhos, os maus olhos É roubar qualquer paixão More na faceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Lá, lá, lá Lá, lá, lá Volta mais um, menino Eu tenho segredo, menino Cadento o peito Que a noite passada quase que sem jeito Vem na madrugada e a revelar Foi quando o amor diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço e vila no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto meu amor Me beijou como ninguém E flutuou nos meus braços Entrou nos meus planos E nós segredos confidenciamos Sem hesitar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um montão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade com querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-paca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-paca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um montão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade com querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-paca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-paca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Alô meus parceiros Alisson, alôzinho, tamo junto hein meu camarada A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto